Fala galera, eu sou a Candy e no vídeo de hoje eu vou virar uma interesseira pra testar o Mad Ele não tá me ouvindo agora, ele tá bem aqui atrás, porque eu notei Mas ele tá doido pra começar um vídeo porque a gente encontrou uma interesseira aqui no mapa E ele falou aqui, vamos começar a gravar, já abri o gravador aqui Ele tá achando que vai testar a interesseira que a gente encontrou, mas mal sabe que essa interesseira na verdade vai ser eu Fala galera, eu sou a Candy E eu sou o Mad, e tem uma interesseira brigando bem atrás da gente Verdade Mad, mas ela não é a única interesseira do servidor, não viu? Sério Candy, mas meu Deus, olha o que ela tá falando pra menina Sua feia, você nunca vai ter pais ricos igual eu tenho E a menininha respondeu, como se eu quisesse, pelo menos os meus me amam Interesseira não parou não, tá falando que os pais dela passam fome Mad Que dó da garotinha Candy, meu Deus E a interesseira tá falando que se dependesse dela, todos os pobres seriam presos Pelo amor de Deus, eu não aguento mais essas interesseiras Eu também não, mas Candy, é verdade mesmo que tem outra interesseira no servidor? Sim, Mad, eu vi uma delas lá nas casas, ela tá me chiquando Ué Candy, mas a gente entrou no servidor junto, não tem como isso acontecer não Como que ela falou mal de você? Ah Mad, é, é, elas tão conversando aqui Não pararam de brigar até agora, tá falando aqui Verdade, e o que elas tão falando, Candy? Eu não sei, Mad, é, eu não vou ficar dando bola pra quem não é prêmio Então te manca, olha isso que ela tá fazendo E a menininha tá falando, af, eu não saio daqui As incomodadas que se mudem E a interesseira tá saindo, Candy Vou olhar atrás dela, Candy, mas é aquilo que você tava falando, como que ela te humilhou? Ah Mad, eu não quero nem te falar, viu? Porque foi muito triste Tudo bem então, Candy, bora seguir ela que eu não quero perder essa interesseira de vista não Eu me mutei de novo aqui porque eu quero virar interesseira na hora certa, né? Pro Mad não desconfiar de nada Na verdade eu acho até que ele deu uma desconfiada Porque eu me embananei toda na hora que eu fui falar da interesseira que me humilhou Porque na verdade a interesseira que eu tava falando vai ser eu, né? Eu até arrumei a roupinha dela E o Mad tá falando que não tá me ouvindo, eu tenho que voltar E ele tá perguntando aqui se eu tô mutada Voltei, Mad, é que o meu irmão tava aqui Eu nem tava te ouvindo Vamos ver o que ela tá conversando com o carinho aqui, Candy Ela disse falar comigo não, hein? Vindigo, ela tá xingando o menino ainda Meu Deus, Candy, o menino até saiu do servidor, tadinho E ela tá subindo agora lá Já sei, Candy, bora se disfarçar pra gente poder testar ela Bora, o Mad tá começando a se trocar aqui E eu tenho o plano perfeito Enquanto a gente estiver testando a interesseira Eu vou trocar a minha roupinha pra virar a interesseira que eu montei Porque assim vai ficar muito engraçado Porque eu vou entrar no meio da briga mesmo Só tenho que dar um jeito de me disfarçar, né? Pra sair Pronto, Candy, disfarce perfeito Agora é só a gente ir lá e falar com ela Eu tinha visto ela subindo por aqui Então a casa dela deve ser essa aqui em cima Vamos torcer pra aquela outra interesseira malvada não aparecer também, né, Mad? Verdade, Candy, Deus me livre Duas interesseiras não dá, não E essa é a casa dela mesmo, Mad? Olha ali, ela tá ali na cozinha Ela tá mexendo na geladeira E eu tô nem aí, Candy Eu vou chegar entrando Você vai entrar? Você é doido, Mad? Mas eu já cheguei aqui falando oi, tudo bem? Esse fedor tá vindo de vocês, né? Que carnita Eu falei, eu tenho cheiro de morango, para E ela disse Eu nunca pensei que pobres enfeitariam minha casa Ela disse que vai chamar a polícia e banir a gente, Mad? Meu Deus, Candy, sai daqui Vem, Candy Só que não precisa sair, não Fica aqui na porta, ó E ela veio aqui e falou Fala logo, fedidos E eu disse Vimos que você tem muita comida Pode nos ajudar? Ela disse que nunca ajudaria um pobre Quero que morram Ela quer que a gente morre, Mad? Eu tô muito brava com essa interesseira Eu falei, e aí Seus pais não te deram educação? E ela disse Agora sai logo, espantada Você tá tentando pegar a gente E ela pegou a gente, Mad? Pra onde ela vai levar? Meu Deus, eu não acredito que essa interesseira Tá fazendo isso Eu mutei aqui Porque agora é hora de colocar meu plano em ação Você pulou, Candy Ela jogou a gente no chão Ótimo que eu pulei, Mad? Essa interesseira aqui Eu não aguento mais ela Não, Candy A gente tem que testar ela Ela tá falando Fica aí, pobre Mad, eu não aguento mais Eu vou parar de testar ela, viu? Não, Candy Vamos não O que ela tá falando Vou voltar lá pra casa de vocês aqui Vamos ver o que ela vai fazer Mad, essa interesseira Ela é muito chata Olha o jeito que ela tá tratando a gente Eu não quero mais gravar isso Poxa, Candy, mas eu tô gravando a tela aqui Pode continuar, Mad Não tem problema não Depois eu volto, tá bom? Que estranho, Candy Você nunca fez isso? Sempre quis testar Ela tá indo da gente, Candy Você não vai continuar testando mesmo? Ah não, Mad Eu vou logo dar uma saída aqui Pra passar esse meu estresse Que eu tô muito estressada Mas continua postando ela aí E grava pra mim ver O que ela tá falando com você Tá bom então, né? Eu vou sair do servidor aqui, Mad Tá bom? Tchau, até mais tarde Tá bom, Candy Eu vou continuar aqui então Falei, moça Por que fez isso? Perfeito Eu me mutei aqui E ele acha que eu realmente saí do servidor Porque eu me teletransportei E agora é a hora de eu colocar a skin Que eu tinha planejado colocar antes E pronto Olha só A skin que eu tinha colocado Ela é muito interesseira Olha só a cara dela E tem até uma menina aqui falando Eita, como ela é rica E eu já tô testando aqui Como essa é uma interesseira Falei, sou mesmo Obrigada E agora eu vou voltar lá Pra onde o Mad Tava Porque eu vou entrar No meio dessa briga E olha, gente Ele tá ali falando com ela Até agora O que ele falou? Viu? Como não se deve maltratar ninguém E eu ainda tô com muita raiva Nessa interesseira Eu já peguei aquela com o carrinho Porque eu não vou deixar ela se safar Ela tá falando aqui Que isso, maluca E eu vou tacar ela no penhasco E só pra aparecer interesseira Eu falei Só eu posso botar até pobres E soltei ela aqui no penhasco Ela só colocou E o Mad Acha que eu não tô vendo ele ali No canto Vendo tudo, né? Eu vou até entrar na chamada Aqui que ele tava E vou ficar quieta Só pra ouvir Se ele tá falando alguma coisa Meu Deus do céu, viu? Pelo amor de Deus Essa cidade é que era interesseira Que a gente tava falando Eu pensei que a gente tava zoando Mas realmente uma interesseira Pior que aquela Mad, tá aí ainda Poxa, que susto, Candy Deixa eu encontrar isso aqui na chamada Não, é que eu entrei agora Pra falar que eu não vou voltar agora, não Mas, Candy Aquela interesseira que você tava falando Era a verdade É, ela apareceu? Eu juro, ela apareceu Eu nem sei pra onde que ela foi, Candy Mas ela tá aqui no servidor Mas como? Você não sabe que ela é interesseira? Candy, ela tá com outro interesseira Do penhasco E falou que só ela pode odiar pobre Viu, Mad Falei que tinha outro Você não tinha acreditado? Pois é Ah, Candy Ela tá aqui Ela tá aqui Sério? Como que ela é? É, Candy Eu não sei Ela tá com uma roupa vermelha aqui E um cabelo castanho Vem, Candy Pra gente poder voltar a gravar Não, Mad Pode ir, pode ficar aí Você não vai vir mesmo? Eu não vou não Vai, pode ir Pode testar ela Eu já falei eu ir pra ela E eu me mutei aqui de novo E saí da chamada Meu Deus Ele realmente tá acreditando Que essa aqui é uma interesseira Ele falou tudo bem Porque jogou a garota no penhasco E eu falei Porque ela tava achando Que era dona de tudo E ele disse Então você não gosta de pessoas snobes? Entendi errado então E eu falei Meu filho Eu que sou a dona de tudo Dá licença E ele acabou de pedir ajuda pra mim Ele falou Pode me ajudar? A mulher daqui tá se entrometendo Falando pra ajudar ele Eu falei Eu te ajudo a sair desse jogo Só se for E ele tá volando Mas pensei que eu ajudaria E eu falei Que eu joguei ela no penhasco Pra ver que Eu vou a dona daqui E ele falou Então pensei certo Você é snob Só queria uma ajuda E eu falei Só joelhe pra rainha aqui Ele deve tá muito bravo E pra ele ficar com mais raiva ainda Eu vou pegar ele com esse carrinho aqui E vou jogar ele lá longe Tadinho Ele tá falando Não tem pra que ser assim Você realmente é pior Eu tô com muita dó dele Mas isso é um teste E eu vou tacar ele aqui no penhasco Eu falei Eu só gosto de rico Seu sujo E ele tá caindo Coitado Ele tá falando alguma coisa Ele tinha falado Mas calma Se eu fosse rico Então me trataria diferente E eu falei Claro né meu anjo E eu falei Mas você nunca vai ser rico Isso é pra poucos E eu vou entrar na chamada de novo Porque ele deve tá gravando ainda a tela Maddy voltei Candy pelo amor de Deus A interesseira é muito chata Candy Eu tô brava aqui já Sério? Você tá gravando até agora? Que eu quero ver depois Não eu parei de gravar Por que você parou? É que você nem tá participando do vídeo Candy Porque eu ia continuar gravando Eu não devia ter parado né Maddy Eu queria ver o que tava acontecendo Ah Candy Dessa vez você não vai conseguir ver Ela tá perguntando se eu vou ficar quieta aqui Eu falei Calma Eu tô chorando viu Só pra ver se ela vai ficar triste Continua testando ela Maddy Não desiste não Eu não vou desistir não Candy Vou até o fim com isso aqui E eu ainda chamaram de novo E falei aqui pra ele Na real Eu vou revelar Eu sei que você não é pobre Te vi com a roupa vermelha no começo E ele falou Oxi Então por que me humilhou? E eu falei Porque queria chamar sua atenção Catinho E ele voltou Pra roupinha dele E agora é hora de dar em cima dele Pra ver o que ele faz Quando eu não tô perto E ele falou Meu Deus Sério isso? Eu falei Nossa Que lindo que você é E ele falou Você é interesseira Sai fora Eu tô indo embora E ele pegou a moto dele É claro que eu vou subir aqui em cima Pra ver onde que ele vai né Ele colocou a casa nova do jogo Agora é a hora perfeita Pra eu dar em cima dele Que isso Ele só tá me ignorando E tá entrando lá dentro da casa Eu falei Espera gatinho E vou entrar aqui na chamada Pra ver se ele me fala O que tá acontecendo né Ai de novo Voltei E aí Você tá falando com ela ainda? Eu tô E o que vocês estão falando? Então Kenji É meio complicado o que tá acontecendo E é melhor de falar depois Não Med Me fala agora Eu sou curiosa Tá Kenji Pelo visto é interesseira Não é uma interesseira Que? Como assim? E o que vocês estão conversando? Tá Kenji Acho que você não vai acreditar em mim Mas ela tá falando Claro né lindo Porque te achei o mais gato Que queria chamar tua atenção Que? Mas ela não era uma interesseira? É Pelo que eu descobri Então ela não é interesseira Kenji Ela só queria chamar minha atenção Meu Deus E o que você vai fazer? Kenji Eu tô falando pra ela sair fora Eu falei que eu já tenho namorada Kenji Eu não quero mais contar com essa interesseira não Vou banir A gente vê se continua conversando com ela Certeza Kenji Eu sou fiel Kenji Eu não quero conversa com essa interesseira não Eu falei pra ela que eu não quero nem conversa Vou banir ela Não Med Não banir ela não Não vou banir sim Vai ter fim Med Não banir ela não Tá bom Kenji Med A minha mãe tá me chamando Viu Já 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 eu volto Tá Pra saber mais coisa Eu vou continuar conversando então Tá bom Tchau Eu já saí da chamada aqui E falei Quero conversar com você Vem aqui Ai ai Pelo menos ele não me baniu né Eu falei pra ele fechar as cortinas E ele falou Ué que doideira Mas pelo menos ele fechou né E eu falei Então você disse que tem namorada né Ai que fofinho Ele falou Sim a mais linda do mundo E eu falei Não quero atrapalhar vocês E ele falou Obrigada então Já pode sair daqui E eu falei Você viu que eu não sou interesseira né E ele falou Sim eu te entendi Eu sei que você não é interesseira Fica tranquila Mas o que quer então E agora é hora da verdade Eu falei Acho que deveríamos ficar escondidos Assim não te atrapalho com ela Ele colocou uma cara de assustado aqui E falou Meu Deus Vamos ver se ela é fiel né Eu falei Ela nem tá aqui Poxa E que Ele falou É verdade Ela não tá aqui Como assim Eu não gostei disso Mas eu falei Então me dá um beijinho E ele falou Mas Oxi que cara Essa que ele colocou Mad Eu falei Tô só esperando E eu não acredito nisso Será que esse tempo todo Mad não era fiel E ele falou Ela não tá aqui Então Eu vou respeitar ela mesmo Ela não tá aqui Pra mim não tem essa não Ai que fofinho E eu falei Poxa Mas eu sou tão linda E ele disse A minha namorada é a mais linda do mundo E ele disse Aprende que não é porque ela não tá aqui Que eu não vou ser fiel Se liga Fiona E eu continuo aqui Só um beijinho Por favor Aprende a respeitar os namorados dos outros Nunca trairia a minha quendizinha Aqui pra você Oxi Aqui o que? Ah Ele me baniu Meu Deus do céu Ele realmente me baniu Olha aqui Eu tô aqui no centro Ah Mas eu vou voltar pra chamada Eu vou voltar lá Oi Maddie Voltei Candy eu tô muito bravo Candy você não tem noção Porque tinha uma interesseira aqui Que ela queria que eu traísse você com ela Eu sei Eu sei Vim aqui pra frente da sua casa Como assim você sabe Candy? Como você sabe? É uma surpresa Vem cá Tá Candy Chega aqui na Ah não Candy é interesseira Tá aqui de novo Eu vou sair daqui Eu vou fechar o mapa Não vem aqui Aqui não Gente cadê você Só tem interesseira chata Aqui na minha frente 1, 2, 3 e... Surpresa Ah não Ah não Candy é interesseira colocou a tua roupa Você não tem noção do que tá acontecendo aqui não Ela tá com a tua roupa Só eu Olha aqui Eu tô pulando O que? Quem? Como assim é você Candy? Você tá com outro link Eu só te digo uma coisa O que? Você foi trado Ah não Sai fora Sai fora Então quer dizer que esse tempo todo A interesseira chata Era você disfarçada Ei Mas sim Era eu Que bom que você foi fiel Mas você caiu Certinho É claro que eu sou fiel Candy Eu sempre vou ser fiel Eu não tô acreditando que a interesseira Que tava tentando me beijar o tempo todo Era você Candy Era você Minha namorada Só te digo uma coisa Candy Vai ter volta Vai ter volta